Isso, coladinho pra namorada ficar filmando. Né amor? Fala galera do MegaZoom, agora a versão feminina do Pode ou Não Pode. Um quadro novo do nosso canal, estamos aqui com a Jennifer, ela foi tão zoada nesse carnaval. Com certeza. Oi. Qual é a sua nome pra galera? Brunella. Brunella? Instagram é Brunella? Brunella Rodrigues Vieira. Jennifer, qual foi o estragante? Jennifer Rodrigues, seis. São primas? São primas. Ah, então vamos lá. Pode ou não pode com as primas. Hoje eu durmo lá pra cima, na casa das primas, na casa das primas. Pode ou não pode? Beber e ligar pro ex. Pode ou não pode? Você colocou o que? Não. Não pode. Por que que não pode? Você deixaria sua amiga fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Já fez alguma vez? Não, graças a Deus. Já fez alguma vez? Já. É ruim? É ruim. Por quê? Porque quanto mais a gente se declara, mais ele pisa na gente. Vai na balada e não pega ninguém. Aí você liga pro ex pra poder ficar no zero. É difícil não pegar ninguém, né Jenny? Não pega essa beleza, né? Pode ou não pode? Pegar ex-crunch de alguma amiga. Não pode? Ah, mentira, velho. Não pode. Vocês nunca se pegaram aqui um ex-crunch? Não pode. Não, não pode. É porque... Ah, depende da amiga, né? Se for colega, até que vá. Agora, amiga. Tem uma amiguinha ali do fundo que ela diz que existe uma exceção. Se a amiga for talarica, pode. Pode pegar ex-de amiga talarica? Pode. Se for amiga talarica, pode. Que aí nem considera como amiga, né? Não, não. Eu vou mudar a minha opinião. Não pode pra não se rebaixar o mau caráter da amiga talarica. Pode ou não pode? Fingir que vai pegar o cara só pra tomar bebida com ele. Por que que não pode, moça? Porque dá ruiva aqui, depois ele quer pegar de verdade. O homem já chega assim, segundo as intenções, cara. E tipo, não vale assim, mano. Se o cara quer gastar, se lasque depois. Pode. Agarrar depois. Agarrar. Não, porque não é não. Ah, então pode. Vamos lá. Penúltima pergunta. Ir pra balada com as amigas, mas voltar no final da festa. Com um boy. Pode ou não pode? Pode. Não, nada de amiga. Gente, amiga só serve pra poder acompanhar na hora que chega. Depois, na hora de sair, da amiga. A amiga que é amiga, arruma crush pras amigas. Ixi, nossa. Concordo. A amiga que é amiga tem que arrumar boy, gente. Principalmente quando a gente quer de verdade o boy. Tem que arrumar. Quantos vocês querem o mesmo boy? Como é que vai? Ah, de vídeo. Beijo triplo. Nossa senhora. Pode ou não pode? Eu, ele e a amiga dele. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Ela não quer mais fazer amor. Só eu e ela. Agora eu, ela e a amiga dela. Eu, ela e a amiga dela. Pode ou não pode? Eu, ele e a amiga dele. Ou a minha amiga. Ou eu, ele e o amigo dele. O que que elas colocaram aqui, gente? Jamais pode? Pode, com exceção. Se a menina for gostosa, se não for, não pode, não. Meu Deus do céu. Não pode? Não pode? Não pode. Isso aí, rapaz. Isso aí, Jennifer. Gostei, Jennifer. Porque a gente não pode dividir o homem. Tem que dividir o pão, menos o homem. Meu amor, olha só. Meu amor, cara. Mano, presta atenção pra eu te falar só uma coisa. Homem no homem, ele é assim, tem os homens bons, só que tem os homens ruins, que só querem se divertir com a gente. A gente tem que se divertir com os homens, que só querem se divertir com a gente. Juntos em chá-lo, não. Todo mundo se diverte. E todo mundo se diverte, porque é todo mundo assim. Se combinar direitinho. Todo mundo tranca. Esse foi o pode ou não pode com a Jennifer Abrunella. Isso aí, deixa seu like, comenta, curte, compartilha e é nóis. Valeu! E aí Obrigado.